O meu tem mau cheiro, é isso, o meu tem mau cheiro e ele abana muito e sacode muito a cabeça. Comprei um remédio de ouvido na farmácia, coloquei duas gotinhas e ele parou, mas o cheiro continua e eu não sei o que é. Tá, odor nos ouvidos, balançar a cabeça fortemente, esfregar, coçar a região de cabeça, de face, de pescoço, embaixo, nessa área aqui de cima, é muito, 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 muito sugestivo de otite, inflamação dos ouvidos. O produto que tu compraste foi de farmácia humana, é isso? Foi de farmácia humana, eu acredito que sim, não deu pra entender direito. Não deu pra entender. Bom, se foi de produto humano, eu não vou conseguir nem te orientar, porque produto humano não é indicado pro animal, tá? É um ou outro produto muito específico que normalmente a gente não tem na indústria veterinária que a gente usa dentro da indústria animal. Por quê? Porque não foi testado pro animal. Talvez não seja seguro, pode funcionar? Pode. Mas talvez não seja seguro. Então, eu, País, não gosto de usar, mas tem outros colegas veterinários que usam ainda. E se foi de farmácia humana, é isso. Agora, se for de farmácia veterinária, indicação de balconista também não é muito seguro. O ouvido tá com otite, mas por que que tá com otite? É alérgica? É parasitária? É endócrina? É, o que que é? Bacteriana. É, contaminação secundária. O que que levou o teu animal a desenvolver uma otite? Por quê? Porque existem muitos medicamentos, faz tudo dentro da veterinária pra otite, principalmente. Então, ele já tem antibacteriano, ele já tem antifúndico, ele já tem inflamatório. Às vezes ele tem analgésico também. E ele pratica mágicas na orelha se for aplicado de forma correta. Que não foi o seu caso, porque tu aplicaste e não resolveu. Então, provavelmente tu não usou um pra tratamento. Ou se tu usaste um pra tratamento, não fez a limpeza anterior da forma correta. Ou não utilizou na periodicidade correta. Não utilizou pelo tempo que deveria ter sido utilizado. Principalmente porque você não sabe a causa. Então, quando a gente trata uma coisa que tem uma causa, essa coisa vai melhorar. Mas se a causa entrar em contato de novo, essa coisa vai voltar. Então, se ela tem alergia, você não sabe que ela tem alergia. Quando o animal tem alergia, otite é um dos sintomas muito comuns. Então, toda vez que ele for exposto a, sei lá, a picada de um ectoparasita, a pele dele vai inflamar. E dentro do conduto, também é pele, igual pele aqui fora. Então, vai inflamar também. Então, toda vez que ela entrar em contato, ela vai ter otite. Então, tu só vai ficar enxugando gelo. Tu vai ficar tratando esse ouvido, ele melhora e volta. Até acontecer um problemático que chama resistência a micro-organismo. Não, corta essa parte. Resistência dos micro-organismos. De como eu cortava, não? Corta. A resistência aos micro-organismos. Que vocês todos já devem conhecer. Ah, não fica utilizando antibiótico porque a bactéria pode criar resistência. Acontece, acontece muito. Isso já é um problema de saúde pública, veterinária e humana. Então, ficar só enxugando esse gelo, tu não vai resolver o problema todo, de fato. E tu ainda pode criar resistência dessas medicações. Então, tu vai precisar partir pra próxima base mais forte. A próxima base mais cara. Talvez um período mais longo de tratamento. Olha a chatice. Já é chato fazer tratamento de otite. Agora imagina te passarem 20 dias, 30 dias de tratamento. Olha que saco. Então, o correto nessa situação toda, eu já tô vendo na tua pergunta que teve alteração. Então, procura um colega veterinário pra conduzir essa doença e descobrir a causa de origem. De preferência dermatologista. De preferência dermatologista a gente consegue. De preferência estonária. Porque eu vou enfatizar aqui uma coisa. Pelo modo como ela falou, provavelmente ela não procurou veterinário. Ela deve ter pesquisado em algum lugar, deve ter pegado alguma indicação de terceiros e testou o produto animal dela. Perigoso. Muito perigoso. E assim, testar o produto é muito complicado. Porque provavelmente ninguém testa o produto em si mesmo, né? Não. É difícil, né? Difícil. É muito difícil. Então, assim, testar um animal é complicado porque você tá colocando a vida dele em risco. E no caso assim, ah, é uma otite, é só uma otite, mas olha o incômodo que isso tá trazendo no animal. Não, gente, não é só uma otite. Eu vou te cortar agora. Porque não é só uma otite. É, eu não sei, né? Porque pra mim parece uma coisa simples. É porque tu ainda não pegaste um caso grave. A gente consegue resolver antes de chegar no caso grave. Mas existem otites, gente, que são as otites secundárias. As otites que elas infiltram, rompem barreira timpânica e começam a dar problemas neurológicos no animal. Então, é um otite sério. Imagina ter um animal convulsionar, ter problemas de locomoção, de equilíbrio por causa do otite. Olha que absurdo. Tem coisa pior. Isso é um problema grave, sim, testar. Se tiver rompimento de barreira timpânica, se tiver uma úlcera lá dentro, o que tu usar pode piorar o processo. Pode abrir mais. Muitas vezes, assim, o tutor acaba querendo economizar e gasta mais. E lá na frente ele vai gastar muito mais. Muito mais. Ele vai gastar muito mais. Porque uma urgência e emergência, nossa senhora, não tem conta de saúde. O tutor que já passou por isso sabe exatamente o que a gente está falando. Uma urgência e emergência é gasto. Qualquer coisinha vai aí uns mil conto rápido. E é uma coisa assim, os mil conto de primeira. É, não tem nem choro. Não tem nem choro. Agora, uma otite que você poderia curar com muito menos do que isso daí. Primeiro, você não deveria nem deixar chegar na otite. Exato. Prevenção. Prevenção. Não deveria nem chegar na otite. Os seis pilares da prevenção estão aí para o tutor estar sempre olhando, sempre estudando, sempre procurando se informar com mais qualidade. Mas, chegou até a otite? Se chegou, não testar. Não testar. Leva no veterinário, especialista de dermatologia animal. Trata aquilo direito. Trata que é a melhor coisa que você vai fazer com você, com o seu bolso e com o animal. É, porque é sofrido também ter uma otite. Fora o tratamento que, para o tutor, né? Ah, é horrível. O tutor tem que estar cuidando de um... Eu coleciono histórias de tratamento de otite. É verdade. Em outro momento, eu conto as pérolas dos tutores para vocês. Tchau, 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 tchau Tchau.